O que é o Zé Márcio? Nadam, entre três, colocou no Vandinho, o Vandinho não, no Nandinho. Vai ficar pior com o Diogo. Saiu jogando com o Lucas. Tá no meio com o Eliseu, domina o Eliseu. Vida jogada, coisa na esquerda. Com o Vandinho, tem os passos do Vandinho. Preferiu trazer pro meio, escorregou, perdeu. Bola sobra com o Eliseu. Aí Zé Márcio. Toca. Tenta o cruzamento. Espera a bola na ação. Passa aí no contra-ataque. Passa com o Eliseu. Já toca a escapada. A bola tão sabonete. Fica com ela. O Zé Márcio. Vai, zero. Gol da vitória. No menos momentâneo, a dor é sido luz. Veja aí, Vini. Rodriguinho. Desarmado. Melhor pra Zé Márcio. E o nação. Gabriel Marques no peito. De primeira faz o passe. Nelsinho desarmado. Olha o nação. Chegue Samento. Boa bola. Na meia lua. Protegeu. Danilo. Rodriguinho. Perde a bola. Zé Márcio roubou a carteira do Rodriguinho. Domina Jefferson. Passe pra Mauri. Perde a bola. Vem na ação. Bola pra Matheus. No grande círculo. Passe pra Vitinho. Tem disparada. Bolão pro Vitinho. Vem pela direita. Equipe. Teria se sobressair. E aconteceu do lado do Carlos Renaud. E o nação aproveitou e saiu na frente. Um a zero. É o... Recupera Milton Júnior. Perde pra Zé Márcio. Defesa do nação. Derrubado. O árbitro manda levantar Milton Júnior. Com a bola. Tem que dar um tempo no momento do empate ali. Recuperar o lado discológico. Ficar com a bola pra evitar ser atacado. Trabalho na equipe do Nação Esportes. Limpa. Legal Milton. Na categoria. Vitor Xavier puxa o contra-ataque. Foi desarmado. Carlos Seno tem chutão pra frente. Equivocado. Melhor pra Zé Márcio. Limpa Zé Márcio. Belo lance. Lançamento na esquerda. A ação do Vitor Guilherme. Gabriel tocou pra Zé Márcio. Na entrada da área. Zé Márcio. Contra dois. Consegue o passe. A cintura. E o Luiz Fernando. Gol de dez. Belos gols nesta segunda-feira. Vamos ver a resposta do Nação. Pela direita. Vitinho. Entra o triplo. Vem Zé Márcio. Na entrada da área. Volta. Protege. Consegue o passe pro Matheus Miller. Ganha vantagem. O Marcírio tem carrinho. Essa arma tem contra-ataque do Marcírio nos pés de João Carlos. Aposta a corrida de João Carlos. Também leve. Da FCF TV. Alisson. Carrega Alisson. Zé Márcio. Melhor pra Zé Márcio. Da Silva. Minutos. Zé Márcio. Lançamento lá na... Do Marcírio. Lançamento é pro João Carlos. André tá pedindo bola. João Carlos acelera. Correria do João Carlos. Não conseguiu ficar com ela o Ronan. Chega lá o Paulo. Passe bem pelo meio. Um Atlético. O Atlético de Minas Gerais. O Atlético é aquele do Ricardo Oliveira, né? Pra Laílson. Cruzamento chega. Pra Rodriguinho. O que dominou. A bola escapou um pouco do controle do camiseta. No meu... Bom passe do André Balmer, hein? Bola esticada na frente pro Bruno Rocha. Não foi bom o passe do... Balmerval fez a cobrança. Melhor ali. Rômulo vai pra cobrança do lateral. Gabriel Vieira não chegou. Matheus. Toque bonito ali. Volução ali para o Matheus Costa. Tentou o cruzamento. Cortou a zaga. Mais energia. Não sei o que o nosso treinador vai fazer pra primeiro tentar reverter essa situação. O lançamento. Otávio. Não chega ali do Zé Márcio. E quem vai vencendo é o Caravaggio. Vai vencendo por 2x1. Percebe lá atrás o Zé Márcio. Ele trazendo por meio de cabeceira. Vai passando o torcedor. 44 minutos aqui na InLeve Esportes. Você ligado comigo no tic-tac do tempo. 44 minutos aqui na InLeve Esportes.